Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar dos dentes do siso, dente do juízo, terceiro molar. Como vocês acharem melhor chamar eles, tá? Eles são muito temidos pelos pacientes. Eles nascem em torno dos 16, 17, 18 anos, eles começam a aparecer. Mas eles também podem começar a se manifestar com a pessoa um pouco mais velha, tá? Esses dentes, muitas vezes a gente precisa tirar eles, tá? Alguns casos, eles nascem na posição correta, dentro da arcada. E aí, esses dentes não precisam ser removidos. Mas, em grande parte dos casos, esses dentes, às vezes, nascem... Na verdade, eles não chegam nem a nascer. Tem uns que estão deitados, tem uns que estão na posição inclinada, assim. Então, como ele bate no segundo molar, no dente da frente, ele nunca vai conseguir fazer isso. O deitado é assim. Às vezes, eles nascem um pouco pra fora, fora da arcada. E esses dentes necessitam de extração. E essas extrações são assustadoras pra maior parte dos pacientes, tá? Só que assim, você fazendo com um profissional qualificado, fazendo os exames pré-operatórios, uma radiografia panorâmica, alguns casos, tomografia, você não vai ter problema pra fazer essas extrações, certo, pessoal? Então, procura um profissional qualificado pra fazer essas extrações, certo? Fazendo uma boa técnica de anestesia, você não vai ter dor, você não vai sentir nada. Às vezes, tem alguns dentes que demoram um pouco mais, outros são mais rápidos, mas todos são muito seguros, desde que se você procure um profissional qualificado e faça esses exames pré-operatórios aí que o profissional vai pedir. Certo, pessoal? Muitas pessoas aparecem com dor na hora que os dentes estão nascendo. Isso daí se chama pericoronarite. A gengiva ali inflama e causa muita dor. Então, o que que acontece? Causa dor, de repente passa, aí o paciente nem lembra mais daquele siso. Ele faz questão de nem lembrar do siso, né? Porque ele só de pensar em tirar aquele siso já dá frio na barriga. E, de repente, daqui a um tempo, quanto tempo? Não sei. Uma semana, um mês, dois meses, volta a dor. E cada vez que volta, essa dor volta mais forte. Até que chega uma hora que o paciente procura a gente. E aí, o que que tem que ser feito? Remover a causa. E qual que é a causa? O dente. Então, se você tem um dente nascendo, se você tá com algum problema disso, procura um profissional especializado. Certinho, pessoal? Ah, e outra coisa. Os sisos, quando eles querem nascer e eles não têm espaço, eles podem entortar os outros dentes. Que muitas vezes a pessoa já fez ortodontia, usou aparelho durante anos e esse siso, a hora que vem, ele pode acabar estragando, perdendo esse tratamento que foi feito aí ao longo de anos. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, manda aqui pra nossa equipe que a gente vai respondendo. Tá? Tchau, tchau.